Você sabe como adicionar novos usuários, novos editores no seu blog? Pessoas que podem fazer postagens e que vai aparecer o nome da pessoa que fez a postagem certa? Nesse vídeo eu te ensino como fazer isso. Vamos lá? Você saber que é possível editar uma das postagens do seu blog? Nesse vídeo eu te mostro como que você pode editar, alterar algumas informações e inclusive como criar um novo post para o seu blog. Aqui a gente está fazendo um blog de viagens, mas isso serve para qualquer tipo de site. Então, vamos lá! Vamos voltar aqui agora para os posts. Todos os posts, novamente. E aqui a gente tem alguns posts que foram criados automaticamente pelo próprio tema quando a gente fez aquela importação do demo. E o que você pode fazer? Você poderia selecionar todos eles aqui, por exemplo. Clicar aqui e mover para a lixeira, deletar. Mas eu não acho que isso aqui seja uma coisa boa. Agora aqui, na minha opinião, a melhor ideia é se você abrisse um por um desses posts aqui e você fosse alterando, você fosse editando eles e criando realmente um conteúdo. Porque é interessante você começar um blog de viagens com um conteúdo dentro, com um conteúdo interno. E por que eu recomendo você editar ao invés de você deletar e criar um novo? Porque quando você for editar, você vai ver aonde que tem todas as configurações, aonde que tem todas as informações para quando você for criar um post novo, e a gente vai criar um post aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, você saber exatamente aonde colocar as informações. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vou selecionar esse primeiro post aqui, que é pôr do sol no topo do Yosemite. Vou clicar aqui em editar e tem a opção de edição rápida aqui também. Mas eu vou clicar aqui em editar para a gente entrar no painel de edição completo. Então, a gente abriu aqui o painel de edição. O que eu vou fazer? Eu vou fechar isso daqui e o nome desse primeiro texto aqui, o nome dessa postagem, é de uma viagem que já aconteceu, vai ser a viagem da Bruna. Eu vou colocar aqui, Safari na África do Sul. Legal. Adicionei o Safari aqui na África do Sul. Agora eu cliquei aqui no texto e olha o que apareceu aqui em cima. Link permanente. E aí, se você ver o barra aqui, .com barra, ele ainda continua com o nome antigo da postagem antiga. Então, eu vou clicar aqui em editar e vou colocar o nome dessa postagem aqui. Safari, traço, na, traço, África do Sul. Vou clicar aqui em salvar. Legal. Atualizamos aqui. Aqui é a parte que você coloca o conteúdo do seu texto. Então, vamos supor que a Bruna, ela entrou aqui e aí ela vai colocar aqui como que foi fazer pela primeira vez ali o Safari na África do Sul e o que você precisa saber, o que você precisa ter. É sempre legal você dar dicas aqui, dar um conteúdo de valor muito bom mesmo. Ensinar bastante as pessoas. Quanto mais você ensina, quanto mais valor você entrega, mais as pessoas vão voltar e vão acessar o seu blog. E é muito interessante também colocar nesses posts links de afiliados. Então, se você recomendar um serviço, ah, então vamos supor que a Bruna, ela tenha colocado aqui que para ela comprar passagem para a África do Sul, ela usou o serviço da Vupter, por exemplo. Então, ela coloca o link embaixo, a Vupter, ela tem o link de afiliado dela. Então, ela coloca o link embaixo do Vupter e quando a pessoa clicar e fizer uma compra por esse link, ela ganha uma comissão. A gente aqui, no caso, a empresa aqui ganha uma comissão, entendeu? Vamos arrastar aqui para baixo. Então, a gente não precisa se preocupar com nenhuma dessas configurações aqui. A gente precisa se preocupar com nenhuma dessas configurações aqui. O que a gente vai basicamente fazer, o que eu basicamente recomendo aqui, é alterar esse texto. Vem aqui em documento. A gente pode alterar essa data, mas vamos dizer que isso aqui foi publicado nessa data mesmo. Se quiser clicar aqui e alterar, pode alterar. Visibilidade da postagem a gente deixa em público. Autor, no caso, quem fez a viagem para a África do Sul foi a Bruna. Então, vamos colocar aqui Bruna Andrade. Aqui a gente consegue ver o link permanente. Aqui a gente consegue ver as categorias. Então, cara, a viagem foi na África do Sul. Vamos tirar a América aqui, que não tem sentido nenhum ter a América aqui. E vamos selecionar a África. Então, a gente não criou a categoria África. O que eu faço? Clico aqui em adicionar nova categoria. Vou vir aqui no nome da categoria. Vou colocar África. E adicionar uma nova categoria. Pronto. Então, ela ficou aqui em dicas de viagens e no África. Vamos minimizar aqui do lado. Tags. E aí a gente pode adicionar. Américas não faz sentido. Mas a tag África faz. Ela não existe, então acabei de criar. Imagem destacada. Então, isso daqui é o que faz uma puta diferença no seu site. Essa imagem destacada aqui. Eu vou clicar aqui em substituir imagem. E eu deixei disponível para você a imagem que eu vou utilizar aqui. Vou utilizar a imagenzinha da Bruna aqui fazendo um safari. Clicar em abrir. Vamos alterar o título aqui. África. Safari. Mas sim, acho que África e Safari está legal. Vou clicar aqui em selecionar. Aqui você tem um resumo da postagem. É opcional, você não precisa colocar. Aqui, se você quiser permitir comentários, você pode ativar, desativar. E aqui a gente tem o formato das informações. Isso a gente deixa como padrão. Então, vamos clicar aqui em atualizar. Legal, o post foi atualizado. E aí, o que eu vou fazer é abrir aqui a nossa URL, o nosso site. E massa, você vê aqui que já alterou. Apareceu aqui a Bruna, a postagem dela da África do Sul. Se eu arrastar a página aqui para baixo, a gente vê as nossas fotinhos também. E arrastando mais a página aqui para baixo, tem a postagem dela da África do Sul. Safari na África do Sul. Escrito por Bruna Andrade. E para você mudar esse texto que está em inglês aqui, você edita aqui pelo personalizar. E aqui vai ter a postagem dela. Dá para alterar isso daqui também, no personalizar. Continua lendo. Basicamente, é isso. Para você fazer as suas postagens, para você editar uma postagem, fazer uma postagem, é isso. Você clica aqui, você pode abrir a postagem dela e ler aqui as dicas que ela deu. Legal, mostra a Bruna Andrade, tem que atualizar a fotinha dela aqui. E aqui também eu vou mostrar postagens, provavelmente, que a Bruna escreveu, postagens relacionadas, postagens que são as postagens mais vistas. Ele atualiza sozinho aqui. Aqui tem a questão dos comentários, você pode deletar. Basicamente é isso. E aí, se ela clicar aqui, por exemplo, em categorias em África, vai abrir aqui a categoria África, com a única postagem que tem da África, que é a postagem da Bruna. E outra coisa, você viu que automaticamente, quando a gente alterou a imagem dessa postagem aqui, alterou aqui em cima também a imagem do nosso slider. Então, basicamente é isso. Cada imagem que tem nesse slider aqui é a imagem de um post diferente, é a imagem de uma postagem diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar todas essas postagens aqui. Vou editar todos os posts aqui, vou alterar por imagens minhas, e vou criar também aqui alguns títulos de post de exemplo, para você ver como é que vai ficar isso daqui quando eu fizer toda essa alteração. Eu vou acelerar um pouco essa parte do tutorial, porque eu vou repetir o mesmo processo que eu acabei de fazer. Para isso, eu vou clicar aqui em painel, vou vir aqui em posts, vou clicar aqui em todos os posts, e agora eu vou editar cada um desses posts aqui, vou traduzir algum deles, e vou alterar as imagens para a gente ver como que o nosso blog vai ficar. Isso daqui mostra para você que o importante do nosso blog são os posts das imagens que a gente tem. Então, eu vou acelerar aqui essa parte, vamos lá. Então pronto, eu acabei de traduzir aqui todos os posts de blog. Eu não recomendo você simplesmente traduzir os posts, eu estou fazendo isso daqui como um exemplo, mas eu recomendo que você aproveite todos esses posts que tenham, e adapte eles com o seu conteúdo. Não simplesmente apaga todos os posts e aí começa do zero, porque aí vai parecer que o seu site está vazio, vai parecer que é um site muito novo. Se você já tiver algum conteúdo dentro, vai trazer muito mais credibilidade para você. Vamos voltar agora para a nossa página inicial aqui do site, e vamos ver como que ele ficou com os posts traduzidos, e com as nossas fotos, as fotografias originais. Então, aqui você já consegue ver que o site está tomando forma. Ele já está praticamente todo em português aqui. Aqui a gente tem o nosso menu, que daqui a pouco a gente vai mexer nele. E aqui as nossas fotografias, então tem uma foto do Bruno aqui, outra foto do Bruno, foto da Mari aqui, uma fotinho minha aqui e outra foto da Mari. Rolando para baixo, aqui a gente tem os nossos posts recentes, e aqui tem o nome dos posts recentes, e aí aqui tem o nome dos posts recentes, tem os comentários, e a gente já vai mexer com isso daqui, e a gente já vai configurar essa barra lateral aqui. Mas você vê que safari na África do Sul estão os posts com as nossas fotinhos aqui. Legal, o site já tomou forma. Assim que a gente finalizar aqui toda a configuração da nossa página inicial, a gente vai configurar o menu, e vamos passar para a parte dos afiliados. Eu vou mostrar para você como que você consegue ganhar dinheiro, e um dinheiro muito bom, usando aqui alguns links e banners de afiliados. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, clique aqui embaixo, se inscreva, deixe um like, e deixe seu comentário aqui para a gente também, que a gente sempre responde, a gente sempre lê os comentários. E eu espero vocês na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho